A gente sempre critica a Globo aqui porque praticamente, assim, não vou dizer tudo, mas uma boa parte do que a Globo faz, que é puxar o saco da esquerda pra ganhar verba, né, é uma das principais críticas que a gente faz aqui a Rede Globo, mas quando a Rede Globo faz algo bom a gente precisa falar, né, e isso demorou, né, isso desde os Fantásticos da Amazônia que eu não vi algo que a Rede Globo fizesse bom. Mas eles entraram, eles falaram que eles não iam divulgar fotos do bandido, nem nada, né, do bandido, nem nome, nem foto, porque muitos desses caras, né, muitos desses caras, eles simplesmente querem terminar com a vida deles e aparecer na mídia, né, é o que acontece nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem ataques todos os dias, né, infelizmente. E isso não é culpa das armas, isso é culpa dos loucos. Tem muita gente que é louca, tem muita gente que tem distúrbios mentais graves, né, um cara agora que fez uma barbaridade dessa numa escola ali, já tinha passagem pela polícia, tá, um monte de coisa, um monte de problemas o cara tinha. O cara tinha distúrbios mentais, já tinha tentado matar os pais, já tinha um monte de problema e mesmo assim a sociedade trata essas pessoas como sendo, né, floquinhos de neve especiais e infelizmente acaba acontecendo esse tipo de coisa, né. Eu acho que se a escola quiser colocar seguranças armados, não tem problema, desde que a escola pague, né, os pais paguem ou algo do tipo e quiserem fazer. Eu acho que se o Estado quiser resolver isso, com certeza vai resolver da maneira mais ineficiente possível, né, mas a Rede Globo pegou e falou assim, ó, nós não vamos mais divulgar foto, nós não vamos mais divulgar nada desse tipo de coisa que tá acontecendo, porque assim a gente acaba, a gente acaba, tipo, querendo ou não, tirando algum incentivo que esses caras têm de aparecer na mídia, né. Outra coisa que talvez possa acontecer também, que a gente vê acontecendo nesses últimos três pra quatro anos, quatro anos talvez, é que depende em quem tu votou, né, depende pra que lado que tu votou, ou se tu tem um boné, uma camiseta verde e amarela numa foto, ou se tu tem uma camiseta do MST, o nível do jornalismo e a força que a empresa de TV vai cair em cima desse cara é dois pesos e duas medidas. Por exemplo, nós temos um cara aqui muito interessante, né, só um pouquinho. Por exemplo, nós temos esse cara, né, esse cara aqui, ele é fã, fã do Lula, é fã do Lula, né, ele é um fã, fãzaço, fanático pelo Lula. Esse cara aqui, eu lembro, marcou muito pra mim essa reportagem porque eu estava literalmente na casa da minha mãe gravando vídeo da 4090, 4080, alguma coisa do tipo. Aquela cozinha, ela não é aqui em casa, tá, desculpa. Desculpa decepcionar vocês. Mas esse cara aqui, fãzaço do Lula, matou a esposa e o filho com um tiro de 12 na cara, entendeu? E ele tem uma foto do Lula, né, uma tatuagem do Lula no braço. E o filho dele se chamava Luiz Inácio em homenagem ao Lula, entendeu? E essa reportagem marcou pra mim porque eu estava na casa da minha mãe e a minha mãe falou, olha a imagem, né, mostra a imagem, né, a mulher tá fugindo, o cara dando tiro, a mulher bate o carro, o cara vem lá e bota um pouquinho de amor, né, um pouquinho de amor, né, um pouquinho de amor com, né, com calibre 12, né, em ambos. E aí tava dando, né, no RBS, isso aí direto e tudo mais, o RBS TV, né, aqui no Rio Grande do Sul, tava dando direto, se sei o G1, o celular tava lá, né, o cara fez uma barbaridade dessas. E do nada, né, quando ficharam o cara, viram que ele tinha uma foto, viram que ele tinha uma tatuagem do Lula no braço. Olha se não é muito conveniente que as reportagens ficaram menorzinhas, as reportagens eram chamadas, né, nos sites, era reportagem grande, né. CAC, é um CAC, ele tem porte de armas, mata mulher e filho, porque todo bolsonarista é CAC. E aí vem a foto do cara quando ele foi fichado com a tatuagem do Lula, o filho dele chamando. Luiz Inácio, em homenagem ao ex-condenado, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. Eu vi como a Rede Globo fazendo algo bom, não divulgando o nome, não divulgando foto do bandido, me parece algo bom. Mas, mas, agora a gente entra numa outra questão. Nesse caso, a foto do cara também, né. A foto do cara, ó, vocês estão vendo, vocês estão vendo algo interessante aqui? Quem divulgou aqui, ó? Quem divulgou aqui? Brá do Jornal, Samp, Diário de Suzano, né. Quem divulgou as fotos do cara com a tatuagem do Lula? Como é que saiu no G1? Como é que sai, acho que é esse cara aqui? Como é que sai na Globo? Na Globo sai a foto do cara sem mostrar tatuagem, mostra uma foto, né. Mostra uma foto, acho que não é esse mesmo cara aqui, acho que não é esse mesmo cara aqui, macho. Mas tudo bem. Mas vocês estão entendendo? Então, tipo assim. A foto e o crime ajuda a gente na narrativa que a gente quer criar? Ajuda. Então, divulga tudo. Ah, não, 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 não. Ih, tira, tira da capa. Tira da capa do site, porque o cara é do Lula, o cara tem uma foto, uma tatuagem do Lula, irmão. Como é que... Tira, tira, cancela, cancela, tira, tira. Bota uma notinha de rodapé, bota lá embaixo, esconde, 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 esconde. Então, tipo assim, eu vejo, eu vejo que é interessante não mostrar nomes, não divulgar fotos, isso deveria ser o padrão. Nos Estados Unidos, cara, quando dá um ataque desses, cara, saem todos os jornais, todas as televisões, tudo, tudo. O cara se sente um rockstar, ele fala, eu vou acabar com a minha vida sendo um rockstar, entendeu? Todo mundo vai saber quem eu sou, entendeu? Então tem que fazer isso. Só que aí a gente entra naquela, assim, conhecendo a Rede Globo, conhecendo que eles têm um lado político, conhecendo que eles têm um viés, a gente fica assim, será que eles querem ajudar ou será que eles querem esconder algo? E isso é um pouco triste, porque antigamente a gente sentava, né? Eu lembro que a gente sentava, chegava pai, mãe, chegava no trabalho, todo mundo, a gente sentava, comia da noite, sentava para o Jornal Nacional, entendeu? Aquilo lá, para mim, era 100% verdade tudo que era falado. Imagina quantas mentiras foram faladas desde aquela época para cá, entendeu? Então, tipo assim, a Globo fez algo bom? Fez. Mas mesmo quando faz algo bom, pelo histórico dos últimos anos, a gente fica com o pé atrás. E o jornalismo não deveria de ser assim. O jornalismo não deveria de ser assim, nós vamos divulgar a foto do cara porque ele matou a mulher e o filho com um tiro de 12 na cara, né? Nós vamos botar a foto dele porque ele votou no Lula ou porque ele votou no Bolsonaro. Não, esse cara, esse cara cometeu um crime. A tatuagem dele, se fosse do Bolsonaro, se fosse do Lula, se fosse do Hitler, se fosse quem for, não importa a tatuagem que ele tem no braço. Pelo menos esse é o meu raciocínio. Não importa a tatuagem que ele tem no braço. Entendeu? Ele cometeu um crime máximo. Ele matou a mulher e o filho. Você está entendendo? Ele não deveria de ter dois pesos porque o cara votou no Lula. Ah, não, então deixa quieto. O cara bolsonarista matou, atropelou um cachorro. Meu Deus, eu acabava com a vida desse cara. Então, você está entendendo? Então, tipo assim, essa desconfiança que a gente tem na mídia hoje, estamos citando Rede Globo aqui, mas poderíamos estar citando qualquer jornal, qualquer TV, qualquer órgão aí da internet. Entendeu? Qualquer lugar aí. Entendeu? Mas é triste. Nós não termos mais essa segurança jornalística que nós tínhamos um tempo atrás. Nós vimos agora, ano passado, jornalistas perdendo emprego por ter falado certas coisas. Nós tivemos jornalistas. Só que o que acontece? Quem falou mal do Lula, todo mundo foi demitido e foi limado. Quem falou mal do Bolsonaro, estão lá, todos os dias hoje militando. Todos não, né? Porque a Rede Globo acabou de fazer uma demissão em massa de diversos, diversos jornalistas com salários entre 25 a 50 mil reais, né? Então, espero que ter feito L e mamado, feito uma teta violenta no Lula, espero que tenha valido a pena. Espero que tenha valido a pena. Espero que diversos outros jornais contratem vocês aí, tá? Porque conseguir um trampo pra ganhar 25 mil reais pra ficar chupando pão, político vai ser complicado, vai ser bem complicado.